Música Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo mais Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem-querer A salva de bebê ao trá A distância pode sofrer Se eu for descer e voar Onde eu iria forçar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados Ninguém vai nos levar Nós estamos bem felizes Até a morte você vai Música 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 . . . . .